Jonathan Rumi, ator que interpreta Jesus na série The Chosen, vai virar hippie em seu próximo filme, chamado Revolução de Jesus. Baseado numa história real, o filme vai retratar uma espécie de avivamento que aconteceu durante o movimento hippie na década de 70. Vamos acompanhar a história de Greg Laurie, um jovem que cresceu apenas com a presença da mãe, que já havia se divorciado sete vezes e tinha problemas com álcool. Laurie teve que amadurecer rapidamente e por vezes cuidar da própria mãe, que estava perdida. Aos 17 anos, ele já estava em busca de um sentido para a vida e esses questionamentos acabaram levando Laurie para caminhos complicados. Nessa jornada, ele acaba conhecendo dois homens que podem ajudá-lo, Bonnie Frisbee, um pregador de rua hippie e o pastor Chuck Smith, um homem com uma opinião ruim sobre hippies que está tentando encontrar uma maneira de crescer sua igreja, uma congregação vazia e desanimada. Apesar de suas diferenças, os dois pregadores se unem com o plano de rejuvenescer a igreja de Smith, trazendo os hippies para a congregação. O problema é que a presença inusitada daqueles jovens descalços acaba se tornando um choque cultural para muitos dos fiéis mais tradicionais. Com o passar do tempo, os dois lados começam a se unir, levando a um movimento que tomou proporções gigantescas para a época. Jovens hippies descalços, com seus cabelos compridos, saíam pelas ruas, entoando cânticos e espalhando a mensagem da salvação. O país passava por um momento político e social bastante complicado e os jovens baby boomers, geração que nasceu entre 1946 e 1964, estavam procurando respostas para sua existência. Em meio a um cenário de caos, eles queriam paz e amor. E é nesse contexto que eles acabam sendo expostos à mensagem do evangelho, que é genuinamente uma mensagem de paz e amor. Como está escrito em João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Os fatos chamaram a atenção da grande mídia. O movimento foi apelidado pela revista Time, em 1971, como a Revolução de Jesus. Interessante é que a mesma revista, alguns anos antes, no auge da contracultura hippie, perguntou Deus está morto? O artigo, de 1966, aprofundou os problemas enfrentados pelos teólogos modernos em tornar Deus relevante para uma sociedade cada vez mais secular. O curioso é que a própria revista Time respondeu ao questionamento quando falou sobre a Revolução de Jesus e seus desdobramentos dentro da comunidade jovem. O filme deve ser lançado em fevereiro de 2023 e promete ser emocionante e, ao mesmo tempo, desafiador, pois se passa num contexto de divisão. Assim como hoje, a sociedade naquela época estava dividida. Havia a contracultura hippie atraindo jovens e quebrando supostos paradigmas. Além disso, havia um forte conflito entre gerações e valores. O filme foi produzido pelos mesmos criadores de American Underdog e Eu Só Posso Imaginar e tem a produção executiva do próprio Greg Laurie. Aliás, se você acompanha nosso canal, já falamos sobre o pastor Greg Laurie no vídeo sobre a ressurreição, em que ele entrevista o ator Mel Gibson. Durante sua juventude, Laurie foi inspirado e batizado por Frisbee e se juntou à igreja com sua namorada Kathy, com quem é casado até hoje. Laurie se tornou um proeminente pastor, autor e fundador da mega-igreja Harvest Christian Fellowship. Em 1973, atuou como consultor do filme e co-escreveu Revolução de Jesus, como Deus transformou uma geração improvável e como Ele pode fazê-lo novamente hoje. Livro de 2018 que inspirou o filme. Outro personagem importante é Chuck Smith, um pastor americano que fundou o movimento Calvary Chapel, começando com uma congregação de 25 pessoas em Costa Mesa, na Califórnia, em 1965. A influência de Smith agora se estende a mais de mil igrejas no país e centenas mais no exterior, algumas das quais estão entre as maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele tem sido chamado de uma das figuras mais influentes do cristianismo americano moderno. Smith acabou se envolvendo numa controvérsia ao prever que a volta de Jesus ocorreria antes do final de 1981. Quando a profecia se frustrou, ele acabou perdendo alguns membros de sua congregação. Mas o evento não abalou a igreja, que continua expressiva em todo o mundo. Ele amava os jovens e disse que nunca fecharia as portas da igreja por causa do jeito que uma pessoa se vestia ou da sua aparência. Smith faleceu em outubro de 2013. O personagem mais polêmico, sem dúvida, é Lonnie Frisbee, um carismático pregador de rua hippie interpretado por Jonathan Rumi, ator de The Chosen. Rumi tingiu seu longo cabelo de loiro para combinar com Frisbee e se diferenciar do seu papel em The Chosen. Mas afinal, quem era o carismático pregador? Lonnie Frisbee foi um baby boomer por excelência. Nascido em 1949, ele estava totalmente imerso no movimento hippie da década de 60. Ele esteve em São Francisco durante o famoso Verão do Amor, de 1967. E aos 18 anos, já era uma figura cativante. Sua conversão foi um pouco inusitada. Ele tinha uma constante busca espiritual e costumava ler a Bíblia enquanto estava sob o efeito de ele. Inclusive, ele afirma que se tornou um cristão enquanto lia o Evangelho de João durante uma viagem com ele. Após sua conversão, foi esse jeito cativante e amoroso que alcançou muitas vidas, impressionando até mesmo o pastor Smith. Inclusive, Smith declarou Eu não estava nem um pouco preparado para o amor que este jovem irradiaria. Embora a biografia de Frisbee apresente alguns fatos estranhos, ele foi levado a sério como um convertido. Foi abraçado por líderes evangélicos dos anos 60 e 70 e empurrado para posições de liderança. E talvez isso tenha prejudicado. Devido ao seu destaque no movimento, ele foi frequentemente fotografado e entrevistado. Em 1971, Frisbee e Smith se separaram porque suas diferenças teológicas se tornaram muito grandes. Smith desconsiderou o pentecostalismo, sustentando que o amor era a maior manifestação do Espírito Santo. Enquanto Frisbee estava fortemente envolvido na teologia centrada nos dons espirituais e nas ocorrências do Novo Testamento. Durante todo esse tempo, enquanto ele pregava em alguns dos maiores locais do movimento carismático, suas falhas morais acabaram aparecendo. Ele levava uma vida dupla, em que saía para noitadas no sábado e pregava um domingo de manhã. Frisbee contraiu o p... e morreu de complicações da doença aos 43 anos. Chuck Smith, com quem ele havia parcialmente se reconciliado, pregou em seu funeral, dizendo que Frisbee era uma figura de sanção, que foi poderosamente ungida por Deus, mas que foi vítima de uma infância desesperadamente quebrada e de suas próprias lutas e tentações. De fato, Frisbee sofreu um trauma muito grave na sua infância, algo muito triste e que pode ter influenciado toda a sua trajetória e sua identidade. O ator Jonathan Rumi disse que Frisbee era um cara que vivia, respirava e sofria à sua maneira, e que ele teve um impacto poderoso nas pessoas que tocou, que era um exemplo perfeito de como Deus usa essas pessoas quebradas e comuns para fazer coisas extraordinárias. É curioso como esses movimentos crescem, criam ramificações e depois passam. No final das contas, tudo vai passar, todos os movimentos de contrapultura, movimentos carismáticos, todos eles terão fim, os homens passarão, Laurie, Frisbee, Smith, todos passarão. Apenas a mensagem do evangelho não passará, pois ela permanece, tem alicerces e gera frutos. Certa vez, Greg Laurie perguntou para Chuck Smith se algum dia veríamos uma nova revolução de Jesus. Ele respondeu, Eu não sei se estamos desesperados o suficiente. Eu acho que somente se o povo de Deus ficar desesperado o suficiente para orar e seguir o texto de 2 Cronicas 7,14. O texto em questão diz o seguinte, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O filme está programado para ser lançado mundialmente em 24 de fevereiro de 2023 pela Lionsgate. Então vamos aguardar para descobrir quais surpresas o Longa Reserva. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Muito obrigada e até a próxima!